O TUBESTATION 5150 Da 56 INC Modelo 5150 Como vocês podem ver, volume Agudo, médio, grave, ganho E uma chavinha ali que muda do modelo 5151 para o 5152 Resumidamente, dá mais brilho Um pouco mais brilhoso essa regulagem O amplificador tem o Solo Mode Que é um segundo canal com volume independente Apesar de usar a mesma equalização Mas é ideal para solos Isso para mim dispensa o booster Uma vez que está com toneladas de ganho esse pedal Ele vem com 3 válvulas 12 AX7 Que no meu caso vieram JJ Tesla Para minha sorte Grandes válvulas confiáveis Tudo que vai ser gravado aqui Vai ser gravado nessa guitarra aqui Que é um modelo custom Feito por mim mesmo Eu também ataquei de luthieria Feito por mim mesmo no curso de luthieria que eu fiz em São Paulo E reformada recentemente pela OMIC Salvou a guitarra Uma vez que estava no lixo a guitarra Não preciso nem dizer Vai ser tudo gravado aqui no Vianine Um tremendão T3 Isso aí Muito antigo De época Aqui está a regulagem do canal Está um pouquinho de agudo a mais E eu desliguei a chave de brilho Alto-falantes originais no VIC Caixa toda original como vocês podem ver A guitarra está afinada em Ré Então eu vou mandar algumas coisas para vocês Mostrando aí as regulagens possíveis do Tube Station É isso aí galera A guitarra está afinada em Ré A guitarra está afinada em Ré A guitarra está afinada em Ré Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí